Eu estou muito cansado Do peso da minha cabeça Desses dez anos passados, presentes, vividos Entre os sonhos, sonho Eu estou muito cansado De não poder, de não poder falar palavras Sobre essas coisas sem jeito que eu trago em meu peito E que eu acho tão bom Quero uma balada nova Falando de produtos, de coisas assim De banho, de lua, de ti, de mim Um cara tão sentimental Quero uma balada nova Falando de produtos, de coisas assim De banho, de lua, de ti, de mim Um cara tão sentimental Quero a sessão de cinema das cinco Pra beijar a menina e levar a saudade na camisa Toda suja de batom Quero a sessão de cinema das cinco Pra beijar a menina e levar a saudade na camisa Toda suja de batom Ver uma balada nova Falando de produtos, de coisas assim De banho, de lua, de ti, de mim De banho, de lua, de ti, de mim Toda suja de batom Quero a sessão de cinema das cinco 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 Quero a sessão de cinema das cinco